O berrante silenciou na estrada e o boiadeiro do sertão partiu Foi em busca do seu grande amor e bem contente para lá seguiu Esqueceu os companheiros, seu berrante e sua boiada E seguiu pra bem distante pra rever a sua amada Ele a encontrou na praça, lá no jardim entre as flores Ela nos braços de outro, estava ofertando amores Parou pensando primeiro, revendo a noiva querida Com o coração sagrão, não meditou a própria vida Recordou a sua infância, é o garoto que nasceu Campa de boi pantaneiro, nunca o seu corpo abateu Foi tanta mulher amada, igual punhal traiçoeiro Parou seu coração, golpe frio e certeiro Refletiu com sentimento e seu revólver puxou E no casal de repente a arma descarregou Mas quando viu a identidade do homem que ele tombou Era o seu futuro sogro que o ciúme fulminou Hoje na penitenciária Deu uma cidade distante Entre as grades cumpre a pena Daquele ciúme famante E recorda com saudade A boiada e sua aldeia E repita o seu berrante Entre as grades da cadeia Terra Tchau, tchau.